Bom dia, estamos recebendo aqui o prefeito, equivalente ao prefeito de Cabo Frio, o prefeito de Ilhago, Fernando, a secretária de turismo, o presidente da Câmara de Turismo, Fátima, e o Antônio, chefe de governo de Ilhago, uma importante região. Eles estão vindo para estartar negócios e estartar relações conosco. E dentro dessa programação, começamos hoje, no sábado, até a quarta-feira, estaremos fazendo várias visitas técnicas ao aeroporto, a toda a parte de Cabo Frio, histórica, turística, apresentando o município e fechando um acordo de cidade com irmãs, que combinará na terça-feira, no Caritas, com toda a presença da Câmara Municipal e dos representantes. Teremos também uma bela reunião com empresários interessados no setor de intercâmbio, que será uma reunião para expor Ilhago e expor Cabo Frio para ambos os lados. É um conquista isso, que trazemos para cá, e o prefeito teve aqui para vê-los rapidamente, vai seguir para as ações da Defesa Civil, agora prioritárias, e teremos à noite condição de dar mais atenção a eles. A comitiva fica com toda a equipe do turismo, que está sendo recebida aqui agora no Hotel Solar dos Arcos. Agradecimento a todos os apoiadores. Vamos em frente. Agradecimento a todos os apoiadores.